Meios de promoção aqui na Lu Café Brasil, sabe aquelas marcas maravilhosas, aqueles modelos lindos que você só encontra aqui na Lu Café Brasil? Imagina, com 50% de desconto? É isso mesmo, toda loja com até 50% de desconto, tem peças especialíssimas. Ó, pros meninos, a gente separou algumas coisas aqui, tem tênis Lacoste, tem Osplay, tem Sergio K, com até 50% de desconto. Tem polo da Calvin Klein, da Aramis, da Lacoste, Tome, Reserva Diesel, também com até 50% de desconto. Jeans, diesel, aquele jeans especialíssimo, também na promoção. E pras meninas, claro que tem, né? Só que você sabe, né? Mulher, a gente quer comprar um monte de coisa de uma vez. Então, olha só, vale a pena e dá pra renovar o guarda-roupa. Olha esse look, que lindo, aquela blusinha básica, fresquinha, que a gente tem que ter no guarda-roupa. E a bermudinha estampada, que tá super em alta. Essa bermudinha é só R$ 49,90 a vista. Vestido floral, não tá de arrasar, gente, essa estampa? Sabe quanto? Só R$ 39,90 a vista, dá pra acreditar? Agora, olha esse macaquinho estampado, que coisa linda, tecido bem fresquinho, a manga bem diferente. Só R$ 39,90 a vista. Se você quer um longo, dá uma olhada nesse vestido, que coisa maravilhosa. A estampa dele tá incrível, tem fenda na barra, só R$ 69,90 a vista. Essa blusinha tá o maior sucesso, ela é bem linda, tem várias estampas pra você. R$ 19,90, R$ 19,90 a vista. E tem a saia também, tem várias outras pra você combinar. Então vem, toda loja com até 50% de desconto nesse mês. Lucafé Brasil, Avenida Brasil, 1376 em Americana. Lucafé Brasil, 1376 em Americana.